Galerinha, hoje vamos a mais uma interpretação da tela do scanner É um defeitinho meio cabuloso É um golzinho AT 1016 válvulas turbo Ano 2001 Mas, assim, é bem atual o probleminha, o defeitinho que está nesse carro aí Eu acho que vai ajudar vocês na oficina e no dia a dia Tá? Então bora lá? Como é que fala? Lenha no vídeo! E olha o golzinho aí, pessoal, olha que belezinha Que carinho bonitinho, né? Ano 2001, esse é do Regivan, que veio lá de São Paulo Ele fez o agendamento pelo site da oficina Na verdade, pelo WhatsApp da oficina, né, Daniel? Tá na descrição do vídeo aqui pra quem quiser fazer uma revisão, tá? Olha que belezinha Então, qual o defeitinho que tinha esse carro aqui? Ele apresentava um probleminha Na parte de potência do motor, né? Então o motor não tinha potência Não vinha, a turbina não enchia E o carro falhava, não andava, um passado de 4.000 RPM, vai E fazendo aqui todos os processos de diagnóstico, né? A gente descobriu, levantou algumas coisas aqui, né? Esse carro já, ei lá, de São Paulo, já passou na mão aí Como sempre, né? Já passou na mão de um, de outro, tá? Dois, três meses, correndo até o problema Enfim Bom Pessoal, dá uma olhadinha nesse videozinho E quero ver se você tá ligado Quero ver se você tá ligado, hein? Vê se você descobre o defeito lá Olhando esse videozinho aqui, olha só Viu só? Dá pra ter uma ideia do problema, não? Interpretando a tela do scanner Porque falaram pro cara que não tinha problema nenhum, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma brincadeira aqui Pausa o video Comenta aqui embaixo O que você acha que é o defeito Não vale assistir o video inteiro Comenta já Eu vou dar esse tempinho pra vocês aí E comenta aqui embaixo O que você acha que é o problema O que tem que ser feito E qual a causa, de repente Porque não é só descobrir o defeito, né? Você tem que achar o causador desse defeito também, né? Ou descobrir a raiz, né? Do problema, tá certo? Enquanto isso Você que não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho, tá bom? E só lembrando que nós temos o nosso EAD De eletricidade multímetro Que é um curso De base, né? Pra você fazer testes diagnósticos no carro Medindo tensão, resistência, corrente Isso é fundamental, né? Ah, eu quero fazer um curso de oceoloscópio Mas você conhece o que é eletricidade? Corrente contínua, alternada? Não! Então não adianta Você vai se perder Primeiramente você tem que ter esse conhecimento de base E ir subindo degrau em degrau Até ficar, ó Um experto no assunto Bom, já comentou aí embaixo, né? Então vamos lá Primeiro passo O que nós fizemos aqui A gente segue um procedimento de diagnóstico Como a gente passa nos nossos cursos presenciais A gente passa aqui ao vivo Para os nossos alunos Tem 10, 12 alunos Ali a gente passa todo o procedimento E todos os alunos fazem o teste juntos Tá bom? Isso O pessoal que vem fazer o treinamento com a gente aqui Ou quando a gente vai para algum lugar aí Que o pessoal nos chama Então aqui na descrição do vídeo Tem um link com o WhatsApp, né? O link do WhatsApp Da nossa equipe aí Para você fazer a matrícula Para os nossos treinamentos Tá bom? Bom, galerinha Então é o seguinte Você que é malandro Esperto Observador E tinha uma dica aqui Desde o começo do vídeo, né? Não vale Não vale você voltar para trás agora E editar O que você comentou Não vale o que eu vou ver, hein? Eu vou ver o que você editou Não vale Bom Então vamos lá Seguindo os procedimentos diagnósticos Testando tensão de bateria Do alternador Blá, blá, blá Aliás Dá uma olhadinha na fotinha Como é que estava antes E agora, né? Depois de uma bela limpeza Né, galerinha? Tem que dar aquele tratinho Não tem jeito Bom Fazendo os testes Nós chegamos à conclusão Então Como você também chegou Eu aposto que algumas pessoas aí Devem ter aceitado o problema Tá, né? Tá, né? Aqui, ó Nosso MAF Tá certo? Tá Beleza Então eu peguei o MAF novo Botei no lugar E mando embora Não é isso? Não Claro que não Eu tenho que achar o causador do problema Por exemplo Se eu tenho um sensor de temperatura Né? No Do líquido arrefecimento do motor Tá com um problema Tá todo corroído Eu tiro Boto um sensor novo E não vou descobrir a causa Não vou achar a causa Ué, de repente Eu tô com um aditivo De má qualidade Ou de repente A água tá toda oxidada E Tá destruindo os sensores ali Corroendo, né? Então eu achei a causa Do defeito Que o carro tava apresentando Que era o sensor de temperatura Por exemplo Mas eu tenho que achar Matar essa Causador do problema Né? Fazer uma bela limpeza No arrefecimento E entrar com um aditivo bacana Água desmineralizada E por aí vai Eu falei água desmineralizada Eu falei bem rápido Que eu não sei falar Desmineralizada Pronto Então tá aqui O defeito Tava aqui Porém Pessoal Ele trabalha com Ele tem um filmezinho Aqui dentro Né? Esse filmezinho aqui Se ele não receber O ar adequado Nos dutos Né? De passagem de ar Aqui Se ele não receber Né? O ar certinho Ou ficar perdendo o ar Em algum ponto O que que vai acontecer? Né? Vai ficar sem sucção Do ar aqui E como ele tem Alimentação de 12 volts De 5 volts Né? E tem um filme Aquecido Que depende De uma boa circulação No duto de ar aqui O que que vai acontecer? Ele queima Então não adiantava nada Eu colocar um novo E mandar embora Por quê? É que nem queimar A resistência do chuveiro Exatamente Muito bem lembrado Rafael Aquele resistor A gente chama de resistência Do chuveiro Se A hora que fecha O contato do chuveiro A água esquenta Imagina se ele ficar colado E eu desligar a água E ele ficar colado A resistência do chuveiro Vai esquentando Até estourar Né? Puff Estoura Tá certo? Aqui é mais ou menos Parecido com isso Né? Então quer dizer Aí a gente começou A analisar O duto de ar Que vai lá Para a entrada Do turbina Aquela coisa toda E essa mangueira Aqui embaixo Estava escapada Estava praticamente fora Né? Então Não tinha Uma sucção no ar Aqui passando Pelo fluxo Aqui pelo sensor de fluxo De massa de ar Né? Então com a troca Do sensor E corrigido O duto lá Que tava fora Né? Então resolveram o problema Agora a cena que o carro Tem pode ser gostoso De guiar Vem a pegada Da turbina Tá com rimap Ainda né? Chipada É E tá chipadão Né? Mas ficou gostoso Né? O carro ficou Ficou gostoso De andar Né? A pressão da turbina Vem lá em cima Ficou top Bom Resolvemos o problema Principal Mas Como eu já disse Pra vocês A gente faz um check-up Né? Um procedimento De testes E diagnósticos E a gente descobriu Mais alguns detalhezinhos Né? A gente tem um probleminha Também Na parte de De sincronismo Do motor Então Já tá há algum tempo Assim Possivelmente Né? Já tá há um bom tempo Que já foi Acho que já foi feito Cabeçado escasso Se não me engano Né Daniel? Foi a 100 mil Ah tá Bom Tem alguma coisinha Fora ali Vou mostrar pra vocês Aqui ó Se a gente pegar aqui No manual Da Dica Tech Diz que O comecinho Do dentinho Aqui tem que bater Dentinho de fase Tem que bater No Décimo segundo Dente Da roda fônica Beleza? Tá ali ó Como tá na figura aí Na imagem da Dica Tech E agora Olha a nossa imagem Que a gente capturou Tá batendo No décimo No décimo dente Um pouquinho mais ali Então Tá Fora Sincronismo Faz diferença? Em alguns casos Faz Em alguns casos Não Em alguns casos Faz muito mais Em alguns casos Você nem percebe Mas isso vai implicar Na economia De combustível A potência Do motor A longo prazo E quem não tem Aquele ouvido Afinadinho Aquele pé Afinadinho Não vai perceber Mas o carro Muitas vezes Vai Né? Então A gente vai ter Que corrigir Então Vamos ter que Sacar de novo Isso aqui fora A correia Né? Porque Dá só uma olhada Pessoal Eu coloquei o motor No ponto Aqui ó Tá vendo? Com a ferramentinha Né? Os dois comandos Beleza? E um detalhe Interessante Ó Já naquela época Quando lançou Esse carro aqui O pessoal fazia troca De correia dentada Quando aparecia Na oficina A gente via Muitos erros Por exemplo Esse motor Trabalha a 6 graus De avanço Né? Que esses 6 graus É É É uma Referência Para a unidade Comando do motor Certo? Só O que a pessoa faz? Ela coloca a ferramentinha No ponto Aqui Nos dois comandos E lá No virabrequim Coloca Em 6 graus Não pode Lá é 0 grau Né? É o 0 T Lembra do motor AP? Lembra não Todo mundo lembra Do motor AP Né? Pô Todo mundo aprendeu A trabalhar nele Praticamente Então lá tem o 0 E o T T de top Para cima Não é Lá não é O T Não é um O É uma letra Zero É eu já estou entrando Nessa Eita É um número É o 0 T De top Topo Significa que O 0 grau No virabrequim Significa que o T Mostra que o primeiro cilindro Está no topo Então 0 grau Primeiro cilindro no topo Que é a letra T Não é O T É 0 Top Pronto 0 T Mais fácil Então Esse aqui Com o sincronismo Aqui dos comandos Alinhadinho Bonitinho Lá tem que bater em 0 E não Em 6 graus Pessoal Tem gente Que fica colocando ainda Em 6 graus Né? Talvez são Mecânicos mais atualizados Mexa nos carros novos E nos mais antigos Pena um pouquinho Né? Mas enfim Então Se alguém tem essa dúvida Já está Tirado Também Muito bem pessoal Então Resolveram o problema Então Foi feita uma revisão Também Né? Na parte de válvulas Injetoras Filtros Estava óleo no motor Já bem Preto Né? Já estava Praticamente na hora De trocar Né? Filtro de óleo Filtro de combustível Filtro de ar É... Parte de injeção eletrônica Tem entradas falsas de ar Nos bitinjetores Já está arrumadinho Bonitinho A válvula VVT Aqui ó O chicó Estava cortado Aqui dentro Ó Os caras cortaram Com alicate Né? Pra anular Porque ela tem um barulhinho Também no VVT Tá atuando A gente O Daniel conseguiu Recuperar aqui Né? Que estava tudo Esfio lá Remendado Aqui dentro O Daniel recuperou O atuador Está funcionando bacana Porém Ainda tem um barulhinho No VVT Mas já Já está Andável O carro Já está gostoso Vou dar uma apretidinha Vamos funcionar o bichão Pra vocês verem Aqui o barulhinho Que barulhinho que eu tenho a tela Antes não fazia isso Não conseguia Não vinha a pressão do turbo Agora está Top Está gostoso Agora andando com o carro Olha A diferença Antes ia para 20 30 15 Aí Top Show de bola Matou o problema Já ela Está vendo como é importante A gente saber interpretar A tela do scanner E entender o que a gente está fazendo Conhecer sensores Atuadores Ter conhecimento De eletricidade Multímetro E a D no descrição do vídeo Tá bom pessoal E só lembrando Pessoal Que esse sensor É mais atual Esse MAF É mais atual Do que a gente imagina Isso é usado Em carros populares Se você pegar Uma Montana Tem Se você pegar Um Porsche Tem E muitas vezes Esse sensor Ele usa Um protocolo De comunicação Tipo Lean Que nem dos alternadores Em alguns veículos Usa O protocolo Lean Então ele envia informação Para o módulo Da injeção Dizendo Qual é a massa De ar Naquele momento Então ele já leva Um cálculo Praticamente pronto Para o módulo Diferente Do MAP Que o módulo Tem que fazer Outros cálculos Pegar a pressão Absoluta Do coletor Mais A abertura Do corpo De borboleta E fazer um cálculo Então da massa De ar Esse sensor Ele já manda Praticamente Já mastigadinho Para o sistema E fica muito mais fácil Muito mais rápido O processamento Show de bola? Gostaram? Curtiram? Você aceitou ou não? Comenta aí Ah eu aceitei Então tá bom pessoal Tamo junto Você que não é inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho E deixa aquele joinha Bacana no vídeo Valeu? Até semana que vem Valeu Um abração para vocês Tchau Fui